Um verdadeiro estrangulamento ali contra o tráfico de drogas na região norte, para ser mais específico, na cidade de Minasul. A investigação começou ali tendo como objeto essa questão do tráfico. Muitas pessoas, inclusive, foram presas, né, esses 15 mandados de prisão cumpridos aí, teve sequestro de veículos utilizado no tráfico, teve mandado de busca e apreensão, começou ali em Minasul, inclusive no distrito policial da cidade. E também contou depois com o apoio da Genar, que é da regional lá em Porangatu, que é a regional que atende ali aquela parte da região norte do estado. Está aqui comigo o delegado Jarder Bruno e ele vai dar mais detalhes sobre como se iniciou essa investigação e o que foi feito aí até desaguar nessa grande operação que aconteceu hoje. Aconteceu ontem, né, e está desaguando aí até agora. Boa tarde, doutor. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Essa operação, ela teve início mais ou menos há uns quatro meses atrás. Nós constatamos que o principal problema no que atine a segurança pública daquela pequena cidade de Minasul dizia respeito ao tráfico de entorpecentes. Então, foi iniciado um árduo trabalho investigativo em parceria com o Genar, que como foi bem frisado na sua fala inicialmente, durante as investigações produzimos provas técnicas, robustas, irrefurtáveis, as quais serviram para embasar os mandados de prisões, os mandados de busca e os sequestros. Durante as investigações também percebemos que haviam outros crimes e demos sequência às investigações. Eu vou passar a palavra para o colega doutor Danilo, do grupo Genar, para que ele esclareça mais. Mas antes, foram quantos mandados de prisão cumpridos, de busca e apreensão, sequestros? Qual foi o balanço geral até agora? A operação logrou êxito. Foram 15 mandados de operações cumpridos, 19 buscas e apreensões, 10 sequestros de veículos, 3 apreensões de armas de fogo, quase 200 munições e drogas apreendidas também. Muito bem, deixa eu fazer a higienização aqui do microfone. Vou passar aqui agora para o delegado Danilo Wendel Macedo, ele que é do GENAC, do grupo de repressão ao tráfico de drogas, lá da regional de Porangatu. Como é que foi quando vocês receberam esse chamado aí, essa parceria que foi desenvolvida com o DP lá de Minasul e como se deu essa investigação até chegar a essa quantidade de pessoas presas, inclusive com o perfil dessas pessoas? Boa tarde, delegado. Boa tarde, boa tarde a todos. Nós fomos acionados pela delegacia de Minasul após se constatar que havia uma complexidade desse crime de tráfico de entorpecentes naquele município. Foi verificado que não se tratava de um tráfico qualquer, mas se tratava de associações que atuavam no tráfico de entorpecentes lá. E qual era o perfil dessas pessoas, inclusive desses que estão presos e de possivelmente outros aí que possam vir a ser presos também? Isso. Durante as investigações a gente constatou que havia inúmeras pessoas daquela cidade, inclusive com pessoas que tinham alto poder na sociedade, pessoas que inclusive foram candidatos a vereadores na eleição passada. Então assim, a gente verificou que há uma variedade de pessoas em cada grupo criminoso. Gente, muitas vezes assim, até fora de discussão, confiante. Acabou de frisar, pessoas empresárias da cidade, pessoas que estavam atuando no meio político, realizando como mentores do crime o tráfico de entorpecentes. Esse pessoal estava movimentando muito dinheiro, inclusive carros foram sequestrados. A gente fala sequestrados é que é carro utilizado ali no crime. O que acontece agora? Quais são os próximos rumos da investigação? Isso. A gente percebeu que essas associações criminosas já atuavam há alguns anos em Minasul. Então após a chegada do delegado naquela localidade, a gente enveredou esforço para poder, de fato, estrangular o tráfico de entorpecentes ali. As investigações, elas prosseguem, porque foram realizados mandados de busca. Então a partir daí vamos prosseguir com as investigações, podendo vir a ser alvo novas pessoas. Então as investigações, elas apenas iniciaram. Obrigado, doutor Danilo, doutor Jarder. Pois é, Aluares, um caminhão de gente, como você disse, aí preso. Agora é o bonde da cadeia. Vão responder mais uma operação da Polícia Civil exitosa, fechando cada vez mais o cerco contra o tráfico de drogas, que infelizmente hoje atinge todo tipo de cidade. Não só aqui, metrópole, região metropolitana, como também cidades do interior do estado. Mas a polícia está em cima. Aluares. Ô, Branquinho, rapidinho. Tem um vídeo circulando de algumas pessoas com pacotão, maços de dinheiro. Aquelas pessoas, elas estão envolvidas nesse caso aí? Tem uns vídeos circulando aí, inclusive de umas pessoas lá, uns pacotão, uns maços de dinheiro ali, um negócio que foi apreendido. É de envolvimento nesse caso? Ontem a gente não aprendeu dinheiro, né? A gente aprendeu armas de fogo, munições, drogas, mas ontem não foi alvo dinheiro em espécie. Mas certo que muito dinheiro já foi movimentado por essas quadrilhas, né? Com certeza. O tráfico de drogas, a gente sabe que hoje é um mercado que atua na grande questão financeira mesmo. O ganho pode ser grande, mas o risco é maior ainda.